Aí eu fui lá na Steel, aqui de Cotia, autorizada né, deixei a roçadeira pra fazer a revisão, porque não subia mais água aqui, água não, gasolina, aqui nessa parte, aqui não subia mais, falei, bom, vou levar lá né, chegou lá o cara falou, deixa aí, vamos ver, bom, liguei lá, liguei lá, o cara falou, olha, vai ficar em 260 e poucos reais, porque o carburador não dá mais curso, a agulha não tem mais jeito, vai ter que trocar o carburador, falei, não, beleza, então, não faz não que eu vou aí buscar, fui lá buscar, cheguei lá, pedi pra pegar a minha maquininha e tal, que eu percebi que alguma coisa os caras tinham feito e que tinham colocado, mexido, porque ó, já tava subindo a gasolina aqui, eu falei, ué, bom, tudo bem, pode ser que então, pode ser que então, mesmo assim, não resolveu o problema né, mas eu vou levar a maquininha pra casa, vou levar em outro lugar pra fazer um outro orçamento, quando eu cheguei aqui em casa, eis que, olha, quer saber, vou botar um pouco de gasolina lá e vou fazer um teste, tentei, 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 não pegou, depois tentei de novo, mas, calma, ela acabou pegando, ela pegou e eu verifiquei que ela tava desregulada, eu falei, deixa eu ver aqui, como é que é que faz, entrei no YouTube e pesquisei lá como é que regulava, ela me ensinou mais ou menos tal, fiz mais ou menos o que os caras falaram, lá, que os caras, mais ou menos, porque ela não tava, ela tava fraquinha, ela não tava com a entrada de ar né, eis que, como foi a surpresa né, que é a hora que a gente, colocou tudo direitinho aqui, tentar ver se eu consigo dar uma partida nela aqui, segurando, por aqui, vamos ver, peraí, Pois é, Concessionária lá da Steel, que condenou o carburador todinho, tá, Steel de cutia, que condenou o carburador todinho, tá aí ó, a maquininha funcionando, vou deixar ela mais redondinha ainda, que eu vou ver como é que é, melhor, como é que a gente regula agora o ponto morto dela, porque o ponto morto dela não tá funcionando, pelo que eu entendi aqui, ainda não tá, Desculpa a gravação toda torta aí, é que eu, achei que tinha que, pegar e postar isso, pra galera ver,